Sim, os temas abordados foram muitos e porque a Valência, o ser professor, não se restringe apenas a saber comunicar ou a saber fazer documentos visuais, documentos de apoio, mas vai muito para além disso. Passa pela linguagem não verbal, pela projeção e, portanto, os temas foram, de facto, transversais. Não consegui eleger um tema específico. Por isso, todos eles senti, de alguma maneira, que foram úteis, por isso me inscrevi, ou que me poderiam ser úteis na minha prática docente. Primeiro porque nós não sabemos tudo. E um docente deve ser alguém que não está satisfeito só com aquilo que sabe, tal como um investigador. Por isso, portanto, eu não consigo dissociar a minha capacidade investigativa da minha capacidade docente. Portanto, o mesmo bichinho por querer saber mais, por experimentar coisas novas, não por experimentar, mas com algum sentido. E se alguém já passou pelo processo e tem algo para me dizer, é porque deve ser importante. Impacto na medida que me alerta para um conjunto de situações que ou não estamos despertos ou estamos e não sabemos, pensamos que estamos sozinhos perante uma determinada situação e quando nos apercebemos que não, não estamos sozinhos. Muitas vezes essas situações acontecem com outros colegas de outras áreas e leva-nos muitas vezes a experimentar. Se há uma experiência interessante que dê os resultados, por que não experimentar alguma questão de imediatas? posso experimentar na aula seguinte, numa estratégia de aprendizagem, numa abordagem a um tópico, outras vezes não. Requer, por vezes, também trabalho de equipa, mas sem dúvida nenhuma saio sempre com o bichinho de, vou experimentar isto, nem sempre experimentei todas as estratégias que, mas pelo menos, ficou muito no subconsciente e ele está lá. Quando preparamos as nossas aulas, quando preparamos a nossa unidade curricular, muitos destes apontamentos ficam e acabam por ser introduzidos nem sempre da forma mais tão ampla como eu gostaria, mas sim, impacta sem dúvida e a ideia é sempre melhorar. Do modo geral, sim. Primeiro porque é um ponto de paragem, é um período em que nos obriga a parar, neste corre-corre em que andamos e, acima de tudo, refletir nas nossas práticas e ver novas experiências, ou pelo menos conhecer novas experiências. Portanto, o desconhecimento e, nesse sentido, de facto, o programa permite-nos focar em determinados pontos importantes e relevantes para a nossa prática de uma forma transversal. A motivação que eu tenho para continuar a participar num programa de formação é eu não estar satisfeita. Por isso, enquanto nós não tivermos, eu acho que há um ditado popular que diz, nenhum feito pega morta. Portanto, eu como docente nunca me sinto satisfeita com a minha prática docente, até porque todos os anos, todos os semestres, tenho alunos novos, novos desafios e, por isso, isso requer uma resposta diferente. Facilitador. Um docente não é aquele que ensina, que dá receitas, mas é aquele que fornece ferramentas para os estudos profissionais. É isso que eu pretendo ser. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma